Música O pai de Marta Cruz, Carlos Cruz, está a lutar contra um cancro no fígado. A vida não corre da melhor forma para Marta Cruz. A agente imobiliária tem o pai doente, a lutar contra um cancro no fígado. Carlos Cruz esteve internado no início do mês de janeiro e já foi submetido a uma intervenção para remover da parte do órgão. Leia mais, Marta Cruz deixa mensagem emocionante na última foto com o pai. Conhecida por ser a, abre aspas, menina do P.A.P.A. agudo, fecha aspas, Marta Cruz tem apoiado de forma incasável o progenitor. Nas redes sociais, a jovem partilhou uma selfie com uma legenda peculiar. Abre aspas, Damages, Danos, em português, fecha aspas, pode ler-se na legenda. Na fotografia, pode ver-se Marta Cruz de cabisbaixo e com um olhar tristonho. Entretanto, a filha do Sr. Televisão já apagou a fotografia do Instagram. Veja a galeria. A filha do Sr. Televisão partilhou uma imagem com uma frase sentida no Instagram. Nesta altura, ainda não era público que Carlos Cruz estava internado no hospital. Sprayte, amigo de Carlos Cruz faz o pidade sobre o seu estado de saúde. Abre aspas, segura o teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. A vida é um comboio rápido e nós somos passagens prestes a P.A.R.T.I.R., fecha aspas, escreveu na altura. Na legenda, Marta Cruz limitou-se a colocar dois emojis, um em forma de coração e outro com mãos em oração.